Salve, salve, galerinha do rock! Muito bom dia, sejam bem-vindos. Cabela Escala Café com Mobilidade na Área, episódio 240. Seguimos juntos, seguimos avançando e que a quinta-feira seja rock'n'roll, seja um dia de bênção, de conquista, de milagre, de sucesso na vida de todos nós. Mais alunos, eu te desejo, mais clientes, mais resultados, mais desenvolvimento pessoal e profissional, é isso. Vamos para cima, que hoje a gente tem um tema muito, muito, muito legal, que interessa muito a você e que interessa também aos seus. Então, não só fique aqui comigo, porque esse conteúdo vai te abençoar, mas preste muita atenção, porque você vai ter na tua mão um ouro para compartilhar com as pessoas que estão no teu círculo, sejam essas pessoas da tua família, sejam os seus amigos, sejam os seus alunos. Inclusive, para quem é personal trainer, esses dados aí que eu vou apresentar hoje aqui, essas três dicas poderosas para você viver mais e melhor, vão te ajudar, inclusive, na tua prestação de serviço. Porque se você focar no que eu vou te ensinar aqui, você vai entregar mais resultado para os seus alunos e os seus alunos, obviamente, serão mais gratos, reconhecerão mais o seu valor na vida deles. Então, vamos que vamos, golinho no café. Galera do Instagram, me ouve bem aqui, galera. Deixa um feedback aqui, um rock and roll para mim, por gentileza. Aqui no YouTube já tem uma galera comentando. Então, deixa um rock aqui, deixa um foguinho, se vocês me ouvem bem. E vamos que vamos. Hoje eu vou, deixa eu pegar o papelzinho aqui, porque eu trouxe cola. E hoje eu trouxe muita cola, se liga só. Tem muita cola aqui, por quê? Porque eu trouxe dados de estudos, estudos recentes, estudos bem relevantes. E como são dados robustos, eu preciso dessa colinha aqui para compartilhar com vocês. Primeira dica para viver mais e melhor. Primeira dica para viver mais e melhor. Presta atenção, seja flexível. O que é ser flexível? Ter boa flexibilidade. Estou falando de capacidade física mesmo. Ter boa flexibilidade. Seja flexível, inclua flexibilidade, inclua mobilidade nos seus treinos. Por quê? Porque isso aqui pode aumentar bastante a tua expectativa de vida, diminuir substancialmente o risco de mortalidade precoce. E eu falo isso com base em um estudo que foi publicado no mês passado. Um estudo robusto, incluindo mais de 3 mil pessoas. Estudo conduzido por pesquisadores lá do Rio de Janeiro. Foi publicado na revista Scandinavian Journal of Science and Sports. Agosto de 2024. O que os caras fizeram? Eles pegaram 3 mil pessoas de 46 a 65 anos. Que é uma meia idade ali já para a terceira idade. E acompanharam essas pessoas por 13 anos. O que eles fizeram ao longo desses 13 anos? Eles avaliaram flexibilidade geral através de um teste que contempla 20 regiões corporais. 20 segmentos corporais. Classificaram essas pessoas como pessoas de alta e baixa flexibilidade com base nesse teste. E acompanharam essas pessoas ao longo desses anos para verificar a taxa de mortalidade. Então, 3 mil pessoas, 46 a 65 anos, acompanhadas por 13 anos. E eles fizeram associação da taxa de mortalidade com o nível de flexibilidade. O que eles observaram aqui, galera? Olha só que importante. E esse é o primeiro estudo, primeiro estudo publicado fazendo associação da flexibilidade com longevidade. E olha só o que os caras identificaram aqui. Que em relação a pessoas com alto nível de flexibilidade. E é por isso que eu treino flexibilidade e mobilidade aqui todos os dias. Em relação às pessoas com alto nível de flexibilidade. Pessoas com baixo nível de flexibilidade. Tem de 2 a 5 vezes mais chances de morrer precocemente. Em homens, em homens especificamente, um cara com flexibilidade ruim, ele tem 2 vezes mais chance de morrer precocemente em relação a alguém que tem flexibilidade alta. Isso em homens. Agora, em mulheres é assustador, galera. Em mulheres, as mulheres com baixo nível de flexibilidade tem 5 vezes mais chance de morrer precocemente em relação a quem tem alta flexibilidade. Então, se você é simplesmente um praticante de exercício, dê atenção à flexibilidade. Esse estudo não estabelece uma relação de causa e efeito. É uma associação. Mas toda associação precisa ser vista com cautela. Precisa ser visto com carinho. Precisa ser visto com cuidado. Por quê? Porque ele está associando aqui, claramente, com base em uma amostra grande, um estudo epidemiológico, ele está associando aqui, claramente, que um baixo nível de flexibilidade está fortemente associado com mortalidade precoce. Então, tenha atenção a isso. Se você é praticante de exercício, dê atenção à flexibilidade. Se você é personal trainer, e a maioria das pessoas que me acompanham aqui são personal trainers, considera a inclusão de exercícios de flexibilidade, de mobilidade nos treinos dos seus alunos. E eu espero que o nosso Café com Mobilidade esteja te inspirando aqui. Beleza? Bom, vamos lá agora. Vou para a segunda dica aqui. Então, a primeira dica é seja flexível. A segunda dica, pratique exercícios de fortalecimento muscular. Reserve, pelo menos, 30 a 60 minutos na tua semana para fazer exercícios de fortalecimento. O que são exercícios de fortalecimento? Exercícios onde eu coloco sobrecarga para os meus músculos. Pode ser musculação, pode ser o treinamento funcional, pode ser hidroginástica, pode ser um treino em casa, baseado em exercícios com peso corporal, com elástico. Mas faça exercícios de fortalecimento pelo menos de 30 a 60 minutos por semana. Pelo menos, pode fazer mais. Mas pelo menos 30 a 60 minutos por semana. Por quê? Porque um outro estudo que foi publicado, esse aí já foi publicado em 2022, foi publicado na British Journal of Sports Medicine, em 2022. E esses caras fizeram o seguinte, eles fizeram uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Uma meta-análise é um compilado de vários estudos publicados. E especificamente aqui, eles reuniram 16 estudos. Então é um estudo bem robusto também, tá? A meta-análise é o mais alto nível de evidência científica que existe, para quem não está familiarizado com a ciência. Então eles pegaram 16 estudos, compilaram esses 16 estudos, e a meta-análise faz o seguinte, ela transforma os resultados de todos os estudos em um único resultado. E o que eles observaram aqui? Que a prática de exercícios de fortalecimento muscular está associada a 10 a 17% menos risco, ou seja, se eu pratico exercícios de fortalecimento, eu diminuo o meu risco, eu diminuo o meu risco entre 10 e 17%, risco de quê? Risco de mortalidade por todas as causas, risco de doença cardiovascular, risco de cânceres totais, tá? De câncer geral, e risco de diabetes. Então, se eu sou praticante, eu sou, não sei você. Se você não é, considere a possibilidade de praticar exercícios de fortalecimento de 30 a 60 minutos por semana. Ó, por semana, não estou falando por dia. Por semana. Porque isso vai diminuir entre 10 e 17% o risco de mortalidade precoce, risco de doença cardiovascular, risco de câncer em geral, e risco de diabetes, tá? Então, considere isso aqui. Tem gente perguntando dos estudos? Aqui, quem está no YouTube, eu vou deixar na legenda aqui as referências dos estudos para vocês pegarem depois, tá bom? Vou fazer isso aqui no Instagram também. Depois eu deixo aqui as referências para vocês, tá? Então, a segunda dica, pratique exercícios de fortalecimento. Primeira dica, seja flexível. Então, inclua alongamentos, flexibilidade, mobilidade nos seus treinos. Segunda dica, pratique exercícios de fortalecimento. E aqui ele não está nem associando ao nível de força. Ele não está nem falando para você ser forte, porque ele não avaliou força. Ele avaliou a prática de exercícios de fortalecimento. Então, pratique exercícios de fortalecimento. É óbvio, se você pratica exercícios de fortalecimento, você vai se tornar mais forte, tá? E aí você vai melhorar uma série de parâmetros de saúde que servem como proteção para essas questões aqui que eu comentei, beleza? E agora eu vou para a Bíblia. E agora eu vou para a Bíblia, que é o nosso habitual aqui no Café com Mobilidade. E aí, da Bíblia especificamente, eu trago três informações aqui que se complementam. Tema a Deus, honre aos teus pais e guarde a tua língua do mal. Tema a Deus, honre aos teus pais e guarde a tua língua do mal. E eu trago aqui três passagens bíblicas que sustentam essa última dica que eu deixo aqui para vocês. A primeira passagem bíblica está no livro de Provérbios, tá? Provérbios escritos por Salomão. Salomão, segundo a Bíblia, o homem mais sábio que pisou nessa terra aqui. Então, ó, está em Provérbios. Mais sábio e mais rico, tá, gente? Mais sábio e mais rico. Eu estava escutando hoje, outro dia, um estudioso teólogo falando que só o templo... Olha só que doido isso, cara. Não dá nem para imaginar. Só o templo que Salomão construiu para adorar a Deus, e eu estou falando aqui de três mil anos atrás, só o templo que ele construiu para adorar a Deus, trazendo para a realidade do dia de hoje, segundo a descrição que está na Bíblia, foi avaliado em quinhentos bilhões de dólares. Quinhentos bilhões de dólares. Só aquele templo. Olha só que loucura isso aí, né? Não sei se a informação é verdadeira, estou compartilhando o que eu vi de um estudioso. Então, a primeira dica aqui, ó, tá, em Provérbios 9, versículo 10 a 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência, porque por meu intermédio, intermédio de Deus, se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Então, o que ele coloca aqui? Temer a Deus. Ou seja, saber que tudo que você está fazendo tem alguém olhando. Ter esse respeito, ter esse temor. Temer a Deus é um princípio de sabedoria, e esse princípio de sabedoria faz com que Deus acrescente dias e anos à tua vida. Então, esse é o primeiro ensinamento dessa última dica aqui. Tema a Deus. Segundo, honra a teus pais e a tua mãe. Isso está em Êxodos 20 e 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, quem dá a vida é Deus, quem dá os anos de vida é Deus, e a Ele, a Ele agrada que você honre teu pai e tua mãe. Eu sei que esse é um assunto complicado, nem todo mundo tem boas relações com pai e mãe. Eu sou privilegiado, tenho uma relação excelente com os meus pais. Então, para mim, é muito fácil honrar os meus pais. Tem gente que não tem essa relação, mas honrar pai e mãe agrada a Deus e Deus te dá vida. E aqui diz claramente, quem honra pai e mãe tem os dias prolongados aqui na terra. Então, o ensinamento bíblico que eu compartilho aqui com vocês. E o último está em Salmos 34, 12 e 14. Esse aqui parece ser o mais fácil de fazer, mas na prática é um dos mais difíceis. Guarda a tua língua do mal. Ou seja, da tua boca não pode sair maldição. Da tua boca não pode sair palavras de, enfim, de ironia, de ofensa a outras pessoas. Isso é extremamente difícil. Vamos lá. Último aqui, está em Salmos. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Todos os homens. Qual é o homem que não quer ver a vida, que não quer ver largos dias para viver o bem? Todo mundo. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Então, o que ele está falando aqui? Que quem quer vida longa e todo mundo quer vida longa, quem quer largos dias para ver o bem, precisa apartar a língua do mal. O que é apartar a língua do mal? Precisa parar de falar mal dos outros. Precisa parar de reclamar. Precisa parar de crescer, de querer crescer pisando em cima das pessoas. Por quê? Porque isso aqui, em teoria, segundo o que está escrito aqui, que foi escrito por Davi, em teoria, vai diminuir os teus dias aqui na Terra. Então, se você quer longos dias, longos anos, quer viver muito para ver o bem, para ver as conquistas dos teus filhos, dos teus netos, das tuas próprias conquistas, evita falar mal, tira o mal da tua boca, tira o mal da tua boca. Tem uma outra passagem, não lembro se está em Provérbios ou Eclesiastes, nem anotei aqui, mas diz o seguinte, na tua língua está o poder da vida e da morte. O que você fala tem como resultado vida ou morte. E aí é óbvio, se eu quero vida, minha língua tem que falar o que é bom, tem que falar o que é bênção, o que é direção, o que é construção. Se eu quero morte, minha língua vai falar mal, vai falar a destruição, vai falar a maldição. E aí, esse é um poder de escolha que a gente tem. Difícil, hein? Difícil. Eu me arrisco a dizer que é mais difícil controlar a língua de falar mal do que honrar pai e mãe, mesmo para quem tem dificuldade de relacionamento com pai e mãe. Então, recapitulando as nossas dicas e a gente vai começar a mexer aqui para se tornar mais flexível e mais forte. Seja flexível, primeira dica, flexibilidade tem associação com longevidade. Pratique exercícios de fortalecimento, exercício de fortalecimento tem relação com longevidade. E a terceira dica, dica bíblica, tema a Deus, honre as teus pais e guarda a tua língua do mal. Bom, se fez sentido, já sabe né galera, não guarda para ti não. Coloca em prática, mas compartilha isso com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Faz essa gentileza, não guarda a bênção para ti não. Compartilha, compartilha, compartilha.